Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo, mais um conteúdo. Oi meus amigos, tudo bom? Hoje é mais um bate-papo, é uma troca de conversa, de experiência que eu posso passar para vocês. Então, por favor, deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, é importante. Assim eu consigo fazer mais vídeos para vocês, tá bom? Vamos lá. Hoje é mais um bate-papo, meus amigos. Vamos falar um pouquinho a respeito do carabinho de PCP. Muitas pessoas estão vindo até a gente, até a CO2 Brasil, atrás da caçadora e são pessoas que estão migrando de arma de fogo para PCP, por causa da facilidade de transporte. Você tendo uma carabinho de PCP, você pode transportar para onde você quiser, tá? Não tem problema no transporte, basta você ser maior de 18 anos. Nem a nota fiscal precisa estar no seu nome, tá? Se você é maior de 18 anos, por exemplo, está com a sua PCP e tem uma nota fiscal que diz que ela foi comprada, você pode transportar normalmente, você não precisa estar no seu nome, pode estar no nome da sua esposa, no nome do seu filho, desde que você seja maior de idade, você pode transportar. Você não pode andar com carabinas de ar comprimido em local público, tá? Não pode. Tem que ser em local privado, ou seja, no seu sítio, na sua chacra, na sua casa. Tem que ser em local privado. Local público não pode, ok? Não corra esse risco, tá? Como vocês estão migrando, muitos de vocês estão migrando de arma de fogo para arma de arma de ar comprimido, principalmente PCP, graças a Deus a gente tem uma boa aceitação da caçadora em pessoal de arma de fogo, eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas. Muita gente acha que uma PCP é igual a uma arma de fogo. Não é. Não é igual a uma arma de fogo. Não tem o mesmo desempenho, não tem o mesmo rendimento, não tem a mesma precisão, não tem a mesma distância de efetividade. Você, literalmente, você tem que fazer um reacondicionamento da sua cabeça, do seu pensamento, quando você vem para a arma de ar comprimido, tá? Não tem nada a ver com arma de fogo, não tem nada a ver. A grande realidade é que a vantagem da PCP é o transporte e a força que ela tem, tá? Isso, não tenha dúvida disso, que ela vai te atender no abate, que ela vai te atender no tiro de precisão, ela vai te atender nisso, mas não é igual uma arma de fogo. Então, alguns cuidados você tem que ter quando você vai comprar uma PCP. Aconteceu comigo, por exemplo, a minha primeira PCP foi uma Hatsang AT4410, há muitos anos atrás, e eu comprei junto uma bomba manual. Fiquei dois dias tentando encher a carabina e não conseguia, até que um amigo meu chegou e me ensinou que eu tinha que fechar a torneirinha, tinha que fechar uma torneirinha da bomba para não sair o ar, porque eu bombava, o ar, em vez de ir para a carabina, saía. E eu fiquei que nem um louco, suado, tentando, tentando, tentando e não conseguia, tá? Então, não é um detalhe de vocês também, às vezes, não conseguiram utilizar a carabina. A questão é que a carabina de PCP hoje, apesar de estar há muitos anos no mercado, é uma das armas mais antigas que eu conheço, tem mais de 100 anos uma carabina de PCP, a tecnologia de carabina de PCP, no Brasil, ainda ela é desconhecida, tá? Ainda ela tem esse problema do pessoal não saber o que é uma carabina de PCP. Muita gente vem comprar com a gente e pergunta se pode encher no posto de gasolina, se pode encher com uma bomba de bicicleta. As perguntas, prático, tá bom? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você souber utilizar uma carabina de PCP, se você souber utilizar uma carabina de PCP, você tem uma arma fenomenal na sua mão. Você só não pode confundir carabina de PCP com arma de fogo, de jeito nenhum. Você vai ter que fazer toda uma reeducação para utilizar a carabina de PCP, tá? E vamos aos primeiros detalhes de carabina de PCP. Veja só o detalhe do cilindro, tá? Muita gente confunde achando que vai encher no posto de gasolina. Não enche. Uma carabina igual a essa daqui utiliza no mínimo, no mínimo, 1000 PSI para trabalhar. Porque abaixa em 1000 PSI ou 1000 libras de pressão, ou vou colocar aqui em 1000 vai dar uns 50, 70 bar por aí. Não funciona. Não tem força. Agora se você analisar que o pneu do seu carro é 30 PSI. Essa aqui precisa de no mínimo 1000 PSI. Mínimo, mínimo. Mas o ideal dela é 3000 PSI. 3000. 3000. São 100 vezes a pressão de um pneu de carro. Tá bom? O que é uma válvula do cilindro? Quando você vai lá no pneu do seu carro, você aperta lá o bico de encher. Você não aperta lá, não enche o pneu? É a mesma coisa aqui. Quando você coloca aqui, você vai encher o cilindro. Só que a pressão é 100 vezes maior. Por isso que é tudo ferro. É tudo negócio resistente. Então, você chega aqui e vai encher. Você vai colocar no mínimo 3000 PSI. Então, essa mesma válvula que tá aqui, o funcionamento é igual do bico do carro, do pneu. E a saída aqui também é igual, gente. Quando você vai lá no pneu do seu carro, que você aperta aquele botãozinho do meio lá, que você aperta com a sua unha, ou com a sua caneta, ou qualquer coisa, e não sai o ar de lá? Toda vez que você aperta, não sai o ar do pneu? Mesma coisa é o percursor da carabina. De qualquer carabina. Qualquer carabina PCP. Você vem aqui, como é que eu aperto? Eu aperto aqui com o bricho. Eu aperto o bricho e o ar sai. O que é a sua unha? Seria um martelo. O martelo fica aqui e a mola fica aqui. Então, toda vez que você espetua, dispara, a mola bate no bico e sai o ar. Só que fica tão pouquinho tempo aberto, que só sai o ar suficiente para que ele dispara. Só isso. Carabina PCP é esse daí. É um reservatório, que tem um bico para encher, um bico para sair, um martelo para abrir esse bico e uma mola. O bricho aqui é só para você armar a carabina. Você arma a carabina com o bricho. Ou seja, você leva a mola, o martelo e a mola para frente, você armou a carabina para abrir esse pouquinho. Mas é muito simples. É mais de 100 anos que existe essa tecnologia. Tá bom? Não é nada novo. Mas é novo para a gente. Para nós, somos aqui do Brasil, nós temos pouco acesso a carabinas de PCP. Nos Estados Unidos deve ter mais ou menos uns 20 ou 30 fabricantes de arma de PCP. No Brasil, a gente tem meia dúzia. E nem todos são fabricantes. Alguns só são importadores e vendem. Então, o que acontece? Essa carabina, ela veio para ensinar muita coisa para vocês. Mas vocês têm que parar, pensar e olhar e analisar o seguinte. Não é arma de fogo. Quando você receber, você vai receber em duas partes. Você vai chegar, vai colocar aqui. E vai começar a rosquear o cilindro na armação. Você rosqueou o cilindro na armação, verifica a pressão. Aqui, ela está com pressão. Ela está em estar com pressão. Senão, ela não vai funcionar. Outra coisa que você tem que verificar. Trava de segurança, ver se está funcionando. O gatilho está funcionando. Ela não está travada. Aperta aqui a trava de segurança. Ó. Já está travado o gatilho. Destrava o gatilho. Pega o ferrolho. Leva para frente. Ó. Ela fez clac. Ela armou. Ok? Está armada. Coloca o chumbinho aqui. Colocou o chumbinho aqui. Puxa para trás. Fecha. E dispara. Não precisa colocar chumbinho se você quiser testar. Ó. Sem chumbinho, ó. Dá uns três disparos assim para ver se está funcionando. Se você sabe como é que utiliza ela, basta rosquear, verificar a trava de segurança e atirar. Depois vem a técnica. Né? Como você já sabe que uma PCP não é uma arma de fogo, você tem que aprender que não é a mesma munição de arma de fogo. Tem que ser munição de arma de chumbinho. Ou seja, tem que ser chumbo para carabina de pressão. Aí você tem que saber, sim, parábola, que você vai atirar mais longe, tem que atirar mais para cima para acertar no seu alvo. Né? Tem que ver vazamento na sua bomba, como aconteceu comigo, para ver se você não está, você não está... Ó, não consigo encher minha carabina. Veja se não tem vazamento na sua bomba. Veja se não tem vazamento na sua conexão. Porque se a carabina chegou com pressão no cilindro, ela não tem vazamento. Então, se você não está conseguindo encher a sua carabina, o vazamento é daqui para trás. E não na carabina. E quando você for abastecer a carabina, empurra ela para frente assim, ó. Porque aqui é o bico do pneu que eu falei para você. Está aqui o bico do pneu. Se você apertar esse bico do pneu aqui, ele vai sair o ar. Então, você deixa armado, ó, pode ver que não tem nada aqui. Você vai encher aqui pelo bico de encher e acabou. É muito simples. Tá? Mas é um simples que a gente às vezes pena. Eu sei, não é fácil. Mas é olhando, prestando atenção, analisando. Por exemplo, essa arma é de um cliente nosso, de um amigo nosso, que ele enviou para a gente, é uma calibre 4,5, que ele falou que não conseguia armar. Se ela estiver travada, você não consegue armar, ó. Você pode fazer a força que você quiser, você não consegue armar. Tá? Você não consegue armar. E se você forçar, você empena a trava de segurança. Então, se você estiver fazendo força, e ela chega até nessa posição aqui, ó. Ó, ela chega até nessa posição e não vai mais, ela tá travada. Você vai estragar a sua carabina. Então, é muito simples. Destrava. Ó, armou. Fechou. Acabou. Tem coisa mais simples que isso? Eu não conheço nada mais simples que isso. A vantagem dessa carabina é isso. Simplicidade. A simplicidade dela é ímpar. E mesmo ela sendo simples, muita e muita gente não consegue manusear ela. Imagina uma carabina mais complicada. Aí você vai falar assim, tá mentindo, Clébio? Tô não. Não tô não. Já vi gente penar em outras carabinas, inclusive eu. Inclusive eu. Você fala assim, meu Deus do céu, como é que eu vou armar isso aqui? Como é que eu vou atirar com isso aqui? Já aconteceu comigo várias vezes. Só que aí você tem que parar e pensar. Consultar quem sabe. Ligar pra quem sabe. Assistir vídeo no YouTube. A partir desse momento, você pelo menos tá tirando conhecimento. Tendo conhecimento. Bom, pessoal. Essa arma veio pra mim. Verifiquei ela. Olhei ela. Tá tudo certinho. Meu filho atirou com ela. Vocês vão ver a facilidade que tem de armar ela. Vocês vão ver como ela é precisa. Ela rende bastante tiros. Rendeu 30 tiros. E meu filho acertou. Fez um agrupamento bem bacana, tá? Ficam aí que vocês vão gostar do vídeo. Valeu? Até a próxima. Vou mostrar você colocando chumbo, ué. Claro. Olha gente, facilidade de colocar o chumbo, ó. Olha gente, facilidade de colocar o chumbo. Olha, tem 30 tiros aí, querido. Tem, né? Saiu vazando tudo aí, gente. Eu tava mirando aqui, mas a luneta tá desregulada, tá? Tá pegando tudo aqui em cima. Mas, tá aí, ó. Dá um joinha pra turma aí, querido. Tá, tá tudo. Show. Tchau. 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 Tchau.